Música Programa Delícias na TV Oferecimento Miller Supermercados Orgulho de ser Santa Cruzense Arroz Rei Arthur Tornando seu dia mais gostoso Xender, experimente este sabor Naturvida Produtos e alimentos naturais Delivery Much O delivery mais prático, fácil e seguro do Brasil Brasserie Chef Davi O chefe que surpreende com arte e sabor Olá pessoal, Chef Davi, Delícias na TV Recomeçando hoje aqui para vocês Depois de um bom tempo que a gente estava de férias descansando Hoje nós estamos aqui com um parceiro muito importante Hoje nós estamos aqui com o Fábio Para nós dar início a esse novo programa Chef Davi, Delícias na TV na sua casa Então a gente aqui com o Fábio O proprietário aqui do Naturvida Que é o nosso parceiro A gente vem aqui para apresentar uma receita Mas também a gente quer apresentar um pouquinho E conhecer um pouquinho da vida da Naturvida Do Fábio Como surgiu a Naturvida Quais são os produtos que ele tem aqui para vender Que você pode vir aqui comprar O que ele oferece Sem lactose Com lactose Sem glúten Com glúten Free glúten Aqui tem de tudo É uma loja completa Mas eu vou deixar que o Fábio se apresente para nós E ele fale um pouquinho da Naturvida E aí Fábio Obrigado Davi Eu sou proprietário da Naturvida E a Naturvida Ela tem duas lojas Uma em Venançoares Uma em Santa Cruz do Sul Que é essa que a gente está aqui gravando o programa E a gente se assemelha muito ao mercado Só que numa proposta mais saudável Então praticamente tudo que você tem Você encontra no supermercado Você encontra aqui na nossa loja Mas numa proposta Sempre mais saudável Seja assim glúten Orgânica Integral Muito bom Fábio Eu achei muito interessante a tua loja Quando tu me apresentou Todos os setores que ela tem Tem para Pessoas fit Que gostam de cuidar bem Da parte atlética Do corpo Da mente A gente também observa Que não é só para atletas Que tem aqui Tem a parte dos grãos Das sementes Eu vi aqui Que tu tem congelados Tem muita coisa legal Azeite de olivas De Portugal Azeites que tomaram boas notas Que foram bem premiados Observei também aqui Que tuas prateleiras São bem organizadas E eu fico muito feliz Fábio De ter uma loja dessas Aqui na cidade de Santa Cruz do Sul Porque a gente vê que tem uma evolução em todos os sentidos Na parte tecnológica Hoje os carros estão mais tecnológicos Usa celulares Mas as pessoas não querem mais saber só de tecnologia As pessoas estão cuidando mais de uma vida saudável E o que tu acha disso? Eu acho que chegou num ponto a tecnologia Que ela avançou tanto Que começou a fazer mal para a gente Como por exemplo a questão dos transgênicos O leite que a gente toma não é mais leite Então a indústria toda indo para esse lado Começou a fazer surgir propostas exatamente ao contrário Que são os orgânicos Que são alimentos sem agrotóxicos Num modelo de plantio de sementes não transgênicas Como também por exemplo a gente tem um leite tipo A Da fazenda Trevisan Que é um leite diferente desses UHT Então ele não tem conservantes É um leite puro E assim como esses produtos surgiram Cada vez surgem mais produtos e propostas naturais Onde se viu que a indústria realmente Acabou indo para um lado Que estava fazendo mal para o nosso organismo É verdade a gente vê que existe hoje produção em grande escala Aquilo que era de fundo de quintal Hoje são grandes indústrias que estão produzindo E para produzir em massa se usa muita coisa Aquilo que não faz bem para a saúde do homem E observei aqui na tua loja que tu tem muitos produtos Que vão de encontro a esses produtos produzidos em grande escala Hoje a pessoa pode ter uma vida mais saudável Com longitividade Alegre, feliz, junto com a família E eu vi que a Naturvida, a proposta dela é essa De ter produtos naturais Que as pessoas podem ter uma vida saudável E viver felizes junto com seus familiares É isso a proposta, Fábio? Com certeza Eu acho que o foco da Naturvida É ser uma empresa que leva saúde De uma maneira natural para as pessoas Então o foco da Naturvida é justamente Quanto mais saudável é o produto Quanto mais bem ele faz para a saúde da pessoa É o tipo de produto que a gente gosta de colocar aqui na loja E investe o nosso tempo e esforço nesses produtos Que legal Eu fico muito feliz de estar então aqui Junto com o Fábio da Naturvida Porque a gente vai apresentar hoje um prato E eu escolhi aqui o local Porque eu fiquei assim maravilhado Com tantas coisas que tu pode fazer E criar aqui na Naturvida Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas são carnívoras Mas existe também Hoje uma grande população de pessoas que são vegetarianas e véganos Então hoje a minha proposta hoje É tirar a carne de gado de lado E trazer um prato paralelo ao estrogonofe de filé Qual é o que nós vamos usar para substituir? Olha, bom, então os véganos não poderiam comer creme de leite Então vamos substituir por leite de coco Poderia substituir por leite de amêndoas Mas eu vou colocar leite de coco Os véganos não comem nada derivado de animal Então carne jamais poderia ter Então eu peguei uma proteína texturizada Que tem aqui no Fábio É bem interessante Ela até imita a carne Mas ela é totalmente de soja Então é bem legal Porque a gente pode ter essas alternativas aqui E substituir a soja pela carne Ou substituir a carne pela soja Eu falei ao inverso, mas não quer dizer Mas assim, hoje a gente também tem um molho de tomate aqui Pode comprar aqui pronto Então vou usar leite de coco Eu tenho aqui a soja Então a soja vem desidratada, sequinha O que eu tenho aqui então Eu hidratei a soja Ela pode ficar de um dia para o outro Mas só que a soja a gente vai ter que Espremer ela antes de colocar na receita Para tirar essa fortidão Porque naturalmente ela tem um sabor bem agressivo Claro, se a pessoa quiser Ah, eu gosto assim Então ela vai fazer desse jeito Então o que a gente precisa basicamente? Molho de tomate Se você quiser colocar um ketchup, coloque Coloca a soja texturizada Eu procurei uma soja que fosse em iscas Mas tem as em cubos Tem uma outra que é menor Que é uma soja texturizada menor Então eu tenho sal temperado Vou ligar com um pouquinho de amido E para dar aquele rosadinho O leite de coco Não vou flambar com conhaque Mas se alguém quiser flambar Puxar no azeite de oliva puro Flambar com conhaque Isso é a critério de cada um Quem sabe a receita Ixi, já de cor Pode fazer assim Mas hoje eu vou dar uma regra básica Aqui de fazer um estrogonofe Então de proteína texturizada Que você pode fazer na sua casa Mas também para ter esses ingredientes E ter a qualidade do que a gente vai fazer hoje aqui Tem que vir aqui na Naturvida A Naturvida é uma loja hoje Que é ímpar na cidade de Santa Cruz do Sul Porque tu encontra muitos produtos naturais Muitos grãos E há granel Você pode vir aqui pegar 100 gramas 50 gramas 1 quilo, 2 quilos Pode vir se servir Eu pede aqui para o atendente servir Fábio Tem tudo na mão aqui Tudo certificado Com origem Então tá Então vamos Vamos ao preparo do prato Só para reforçar Pessoal Os produtos que eu vou usar aqui Nessa receita Prática e fácil de fazer Encontra aqui Na Naturvida Junto com o Fábio Junto com a equipe dele É só vir aqui E pedir pelos produtos Então tá Vamos lá Então Então deixei essa proteína texturizada De molho Pode deixar em média 12 horas Pode deixar da noite para o dia Tá Como vocês podem ver Ela vai Você pode levar na torneira Lavar Espremer Enxaguar Tá Até ela tirar bem o sabor intenso que ela tem Tá Ó Então eu vou espremer ela um pouquinho aqui Vou tirar o excesso do sabor Vamos ligar o nosso fogãozinho Pode Eu tô aqui com o meu auxiliar Fábio né A gente vai deixar bem Bem quente a panelinha Eu vou usar um Um azeite de oliva Orgânico Né Aí esse é da Nativ Bem interessante esse azeite aqui Vamos colocar aqui na panela aquecida Só um fiozinho Panela aquecida Azeite aquecido Vamos colocar nossa proteína Sempre mexendo Porque a proteína Ela pode pegar no fundo A gente não quer que ela queime Né Vou colocar um pouquinho de água Ó Aí a gente pode abaixar um pouquinho o fogo Isso Agora 200 Isso aí Ó Então qual é Qual é o objetivo aqui É de deixar a Proteína ela maciar um pouquinho Ficar bem maciazinha Absorver a umidade Ficar macio Porque é igual carne Se tu deixar a carne Dependendo da carne Já logo Fazer o estrogonofe Ela vai ficar com as fibras duras Mas se você fizer Fritura e cocção Fritura e cocção O que vai acontecer A carne vai ficar macia A gente vai ter um estrogonofe macio E a proteína não é diferente Claro que ela vai demorar bem menos tempo Né Porque ela é uma esponjinha Ela vai absorver umidade Então nós temos que hidratar ela Pra ela ficar bem macia Então esse cozimento O que que seria isso Da fritura e cocção Fritura e cocção A fritura e cocção É um método De amaciar carnes Claro A gente não tá usando Agora a carne Então a gente só vai Hidratar Deixar ela hidratada Tá Agora A gente vai acrescentar Aqui o nosso Molho de tomate Ó Então esse molho de tomate Já vem temperado É um produto orgânico também E a gente encontra aqui Na Naturvivo Pra quem tá chegando aí Na tela da TV agora A gente tá fazendo então Um estrogonofe De Soja texturizada Tá Pros véganos Tá Ó A gente pode ver que ela já secou um pouquinho Vamos colocar um pouquinho mais de água Aí a gente abaixa mais um pouquinho o fogo E esse sal temperado aqui então É preparado pela mãe do Fábio Ó Ele é produzido lá em Venancio Aires Isso aí Né Na matriz lá Isso Já é um sal de casa Bem saboroso E eu vou usar aqui Também nesse preparo Então como vocês podem ver A gente tem todos os produtos Que a gente precisa Aqui na Naturvivo Sal bem saboroso Tem açafrão Tem cominho Né Ó Como vocês podem ver Já dava até pra comer assim Então ficaria umas iscas De soja texturizada Isso aqui com uma polentinha Hum Já ia ficar uma maravilha No final tu vai experimentar Fábio Agora não Tá beleza Tá bom Tô curioso É Ó Agora vem o leite de coco Olha só Que maravilha Vai tomando forma Ficando encorpado Ó E com muito sabor Quer pegar uma massa de arroz Colocar aqui dentro Vai ficar muito saboroso Quer colocar um arroz integral do ladinho Um purê de mandioquinha Ele pode ser servido com vários tipos de guarnição E super natural, né Ó Sem nada de gordura animal Como vocês podem ver Não é carne de verdade É proteína de soja texturizada Né Hoje Os restaurantes vegetarianos Têm usado muito os véganos Não tem nada de animal aqui Muito saboroso Aí se eu quiser deixar um pouquinho Com uma consistência maior O que que eu posso fazer, ó Aqui eu tenho o amido de milho Também aqui Eu encontrei aqui na 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 naturvida, ó Só que eu não posso colocar O amido direto lá Então eu vou colocar ele misturado Com um pouquinho de água Que eu tenho aqui Porque se eu colocar direto ali Ele vai embolotar Então eu tenho que dissolver ele Pra misturar aqui, ó Olha como já vai encorpar Pouca coisa Se não quiser colocar Não precisa colocar Eu prefiro colocar Ah, mas posso colocar uma pimenta? Pode Dedo de moça Molho de pimenta Tabasco Como você quiser Quer colocar um pouquinho de ketchup? Pode colocar Aqui eu só tô ensinando Uma base Onde você pode encontrar o produto Que é aqui na Naturvida Tá? E daqui você Segue em frente Com a sua própria receita Quero botar alecrim Quer botar pimenta Quer botar cogumelo Né? A gente conhece que o O estrogonofe Tradicional Ele vai cogumelo Pode usar o cogumelo Que você quiser Quer colocar funghi Vai ficar gostoso Saboroso Chimeje Cogumelo Paris Aí se vai, ó Ó Já chegamos no ponto Que a gente queria Ficou uma delícia Né? Os vegetarianos vão amar A gente vai desligar Aqui a panelinha Então, né, Fábio? E aí eu vou Vou servir aqui Pro Fábio Experimentar O nosso Olha só Que maravilha Quem é que disse Que isso aqui Não parece ser carne, ó Vamos experimentar, então Tá aqui, Fábio? Rápido Fácil Levou, acho que uns Dois minutos No preparo Claro que a gente Teve que deixar A soja Hidratando, né De um dia pro outro Leve Nem Nem parece que vai Leite de coco É, e dentro E também não parece Que é carne de soja E dentro da proposta Da Naturvida, né Que hoje é Uma vida mais saudável, né Proporcionar Saúde E uma vida mais saudável Né? Muito legal, Davi Muito Muito interessante Não sei se continua comendo Agora deu Deu? Agora eu posso falar Pra finalizar? Tá lá Finalizar Tem uma novidade Uma receita nova Tem parceiros entrando Aí no programa Vamos Vou mostrar a fábrica Da Schender Vou mostrar lá O Rei Arthur Vamos fazer receita Lá no Miller Supermercados O restaurante Chefe Davi Hoje que é um dos ícones Na gastronomia De Santa Cruz do Sul E vamos fazendo Essa parceria Eu espero que vocês Gostaram Dessa receita de hoje Foi uma receita fácil Simples Vocês sabem Onde encontrar Os ingredientes Aqui na Naturvida Junto com o Fábio Tá bom? Depois nós vamos conhecer Um pouquinho da loja O Fábio vai apresentar A loja pra gente Um abraço E até O próximo programa Delícias na TV Programa Delícias na TV Oferecimento Miller Supermercados Orgulho de ser Santa Cruzense Arroz Rei Arthur Tornando seu dia Mais gostoso Schender Experimente este sabor Naturvida Produtos e alimentos naturais Delivery Much O delivery mais prático Fácil e seguro do Brasil Brasserie Chefe Davi O chefe que surpreende Com arte e sabor